a galera bom dia bom dia bom dia galera não esquecendo deus sempre em primeiro lugar galera nós estamos chegando na reta final tá hoje é sexta feira domingo nós já vamos para del vale que a gente fala em vale da morte galera e o pau vai quebrar chegar lá segunda feira segunda feira começa a corrida dia 11 e 16 então retornando para o brasil e vamos que vamos vamos lá não tá fácil nem difícil deus em primeiro lugar segundo é coragem vamos que vamos fazer uma saída agora que não aguento mais ficar é preso num lugar só eu tenho que andar eu costumei andar e vamos que vamos aí galera vocês vê ó não tem ninguém na rua agora são nove e meia da manhã não tem ninguém na sua a sua tudo deserta ninguém 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 nada nenhuma sombra de gente eu não sei como é que esse povo ganha dinheiro não sei como é que esse povo vive ou isso aqui é tudo área de gente aposentado aí ninguém na rua é uma loucura isso aqui cara é loucura o caminhão tá passando para pegar o lixo eles já põe as busdegas tudo para fora tudo certinho das cores ó mas não tem ninguém na rua ninguém ninguém vão ser os caras de junto carro mas ninguém vem a casinha ele arrumadinho seis horas azul binzada começa a sair tudo de casa parece tudo zumbi cara ó esse aqui capotou galera olha aqui cara esse carro deu uma capotada cara caramba que lixo tá abandonado aí na rua é abandonado aí na rua só que é do cara tem pra cá o bichão né a rã aí essa garagem que tá aberta outra landerhove a primeira terceira que eu vejo a outra ali ó esse aqui só gosta desse trem ó a outra o derrovo aqui eu tô pensando que eu tô no brasil já forte carro o carrinho velho aí ó motorroma isso aqui tem muito aqui galera o tamanho desse aqui ó vai aqui só que não tem ninguém tá os caras aqui é tudo esquisito tamanho desse aqui galera ó tem uma prancha em cima não faz nem força para levar isso aí não tem uma prancha em cima duas correntes coisa arrastando no chão bichão f450 bruta é isso aí ronda civic acorde ronda acorde aqui ó a biqueira só zebra e vamos que vamos brasil a bichona aí galera a bichona aí a bichona aí a bichona aí aqui tem de tudo cara aqui tem de tudo aqui galera aqui pelo jeito aqui é um hotel ó ó os quartos aí galera vem pra cá e do país do brasil aí aluga essas kitnet aí ó isso aqui é kitnet para alugar ó vendendo lá ó é desse jeito ó ó o carro ó na caminhada aí ó chegar lá perdendo quer ver ó 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 Com a Com a Porsche ali E eu vou meter na cara Olha o bichão lá Soltando lá O japonês, cara O carro bonito aqui é de japonês O japonês tem uns carros violentos O tamanho dessa ranha Olha Camelotona grande, grande, grande Olha o carrinho do cara Eu não vou filmar porque O cara já tá de olho em mim, entendeu? Geralmente japonês luta artes marciais Aí você já viu, né? A outra aí, ó Só Nave Nave, nave, nave Vou dar um pause aqui que eu vou virar Ó o quebra Tá aí ninguém na rua Nada Agora que tá vindo um marfreio agora lá de Me escreveu, tá lá? Tão deitado ainda Vai freio, ó Hilo! Aí, ó Homem é que corre, ó Marvado, hein? Bichona, ó Um atrás da outra, ó Um atrás da outra Um atrás da outra Ô, galera O cara acabou de passar de esquerda de perto de mim Onde o cara já tá, ó Sumiu, cara Isso aqui tá meio kitnet, galera, ó Aqui é um escritorinho, ó Deve tá tudo É... Deve tá tudo alugado já Porque tá tudo com o ar-condicionado ligado Aí, galera, ó A vanzinha, ó Isso aqui é uma van daqui, ó Shower Olha lá, ó Shower van Galera aqui, cara Bora pra arregaçar Ó Os caminhãozinhos de fazer a entrega aqui Ó Só Coisa bruta Sistema aí E outra Que você não vê pneu careca, não, cara Que você não vê pneu careca, não Olha aí A outra Isso aqui deve ser uma empresa, ó Ah Isso aqui Isso aqui pelo desenho ali É... Empresa de... Enxugar gelo Lá em cima daquela casa, lá, galera Estão fazendo a casa, ó Aquilo lá Estão metendo uma monta térmica lá Estão colocando uma monta térmica Pra colocar É... A parada lá de... De... Energia solar, ó Então, galera Um negócio aqui não tem muito mistério, não Entendeu? Não tem muito mistério Carraiada igual do Brasil Não tem mistério É chegar e trabalhar Entendeu? Quem quiser vir pra trabalhar É trabalhar Quem quiser vir pra passear É passear A rua aqui você pode andar pelado Se quiser Não tem problema nenhum Não tem ninguém pra chamar a polícia pra você Porque não tem ninguém na rua Entendeu? Só eu aqui gravando os vídeos E a galera aí Beleza? Ô galera Então inscreve no canal Ative o sininho Deixa seu like Aqui, galera, ó Aqui, ó Olha o que que tem aí, ó Dentro do lixo, ó Borça, antena Então aqui, ó Aqui é mala, ó Mala quebrada Então aqui é assim Assim que funciona Beleza? E vamos dando glória Aqui, ó Tanto de potinho, ó Coisinha Escova de dente Partiu Goiás E aí Obrigado.